Olha a linha 13, hein? Bilhassoni, hein? Terminal Tujibaz, hein? Do Marco Pau, Turino S, hein? OF1519, hein? Ouro 5, hein? Bairro Bilhassoni, a linha 13, hein? Terminal Tático, hein? Já vai, a linha 13, hein? Terminal Tujibaz, hein? Olha a linha 928, hein? Terminal Barreira, hein? Que suficiente, hein? Olha a linha 17, Sababai, hein? Presidente Kennedy, hein? Praia Grande, hein? Terminal Tujibaz, hein? Sambabai, hein? Marco Pau, Turino S, hein? Filiste do Car, hein? 39, 33, hein? Bem bonito, hein? Marco Pau, Turino S, hein? OF1519, hein? Ouro 5, hein? Bem bonito, hein? A linha 13 passando. Descendo aos anos 70. De Cubatão. E o... A linha 17, Sababai, hein? Essas são nossas leões, hein? Os Minas, Cubatão, hein? Dá um tempinho, hein? A linha 17, Sababai, hein? Presidente Kennedy, hein? Praia Grande, hein? Vai entrar também em Autos de Baza, hein? Olha ali, Lirabois, hein? Farolzinho azul, hein? Entrando em Redoviária, Terminal Tujibaz, hein? Rio Claro, hein? Lirabois, hein? Chegando a Viação Cometa, hein? Buscar, hein? Da Escânia, hein? Vai em Campinas, hein? Cometa, hein? Santos, hein? Rodoviária de Santos, hein? Escânia, hein? Ouro 5, hein? Viação Cometa, hein? A Rodoviária, Terminal Tujibaz, hein? Urbana, hein? Ó, Viação Priscabana, gente? Praia Grande, hein? Alian 33, Boquerão, Terminal Tatico, hein? Bairro Mirim, hein? Passa também, Bairro Mirim. Praia Grande, hein? Prêmios do Carre, hein? 38,06, hein? Sarsis do Oims, hein? Riz 19, hein? Ouro 5, hein? Tá mesmo aumentado hoje na Rodo Urbano e Rodoviária também, Terminal Tujibaz, hein? Já vai, hein? Especial, hein? Alian 33, hein? Já vai, Lirabuz, hein? Rio Claro, hein? Saí na Rodoviária de Praia Grande, hein? Da Volvo, Lirabuz, hein? Vira, Lirabuz, hein? Saí na Rodoviária de Terminal Tujibaz, hein? Já vai sair, vinha só cometa, hein? Campinas, hein? Saí na Rodoviária de Terminal Tujibaz, hein? Vinha direto pro Rodoviária de Santos, hein? Aí, bonito, cometa, hein? O pneuzinho dele tá limpinho, hein? Acabei caprichado, o pneu da aviação cometa, hein? Já vai sair, cometa, hein? Buscar, hein? Dá scan, hein? Ouro 5, hein? Ó o seu João, hein? Chegou, hein? Seu João, hein? São Roque, hein? De São Paulo, hein? Seu João, hein? Do lado da aviação Sampaio, hein? Rio de Janeiro, hein? E aí Boa noite, hein? Tchau!